Às 9 horas da manhã de domingo, o Posto Central iniciou os atendimentos para exames preventivos, testes rápidos e agendamentos de mamografia. Fernanda foi uma das primeiras a realizar os exames, uma prática já habitual para ela. Aqui em Pato Branco sempre tem a promoção de eventos contra a prevenção e esse é o intuito de vir todo ano, para a gente poder ter uma noção de como está o nosso corpo, devido à gravidez, então a gente tem que estar sempre acompanhando. A ação, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, contou com a participação de mais de 100 mulheres. A gente faz esse tipo de campanha para chamar a atenção e para lembrar as mulheres do autocuidado. Embora a ação tenha ocorrido no domingo, as mulheres que não puderam participar ainda têm a oportunidade de agendar seus exames. É importante a gente lembrar que o Outubro Rosa é um momento para a gente chamar a atenção para o cuidado, mas esses exames preventivos, solicitação de mamografia, eles estão disponíveis o ano todo nas unidades de saúde. Então a paciente é só procurar a sua unidade de saúde e agendar com a enfermeira que vai ser coletado o preventivo e solicitado o exame que ela tem necessidade de fazer. Então não é só no Outubro que a gente faz esses exames, os exames estão disponíveis o ano todo em todas as unidades de saúde do município. Então não é só procurar a sua unidade de saúde do município.